Já tá vindo outro veículo aqui galera, ó, vamos abordar ele, eita, tá vindo, eita, nossa galera, que que é isso mano, ainda bem que eu saí da frente, vem Steve, vem Steve, entra aqui, entra aqui, entra aqui, olha o Fusca galera Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, estamos de volta aqui hoje no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia, beleza galera? Hoje nós estamos aqui para estar realizando uma blitz policial com a Polícia Militar do Estado de São Paulo galera, estamos com a Polícia Rodoviária, ok? O Tó, galera, estamos com a equipe do Tó, Tático Ostensivo Rodoviário galera, do Estado de São Paulo, vamos estar realizando uma blitz aqui abordando alguns veículos suspeitos, ok? Então se vocês gostam dessa série, já vai deixando aquele seu like, se inscreve aqui no canal caso você seja novo, seja a sua primeira vez aqui, saiba que você é muito bem-vindo, Se inscreve aí e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Vamos estar estacionando aqui galera, a nossa Trailblazer, ok? Para estar ficando aqui, não aguardo né mano, do nosso primeiro alvo, nosso primeiro veículo que a gente vai estar abordando Normalmente galera, eu não vou abordar veículos que vierem dali, ok? Eu vou abordar veículos que vêm descendo aqui essa rodovia, beleza? Vocês podem ver que tem uma favela logo adiante e por isso eu vou estar abordando veículos que vierem daquela direção, beleza? Eu espero que dê tudo certo, que a gente não tenha nenhum problema hoje, ok? Mas é claro galera, que se vir algum veículo daqui com alguma atitude suspeita mano, é claro que eu vou ir atrás dele, beleza? Colocamos aqui galera, seis cones, mais do que isso, sem necessidade, beleza? Seis cones, do jeito que o nosso aluno gosta, tranquilo galera? E aqui tem uma barreira galera, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, beleza? Essa barreira aqui, eu acho que quem fez ela foi o Márcio Santos, ok? Eu consegui ela lá no grupo do Facebook, tem um grupo lá de modos policiais, um salve para a galera do grupo E um salve para o Márcio galera, olha aí ó, bem da hora essa barreira da Polícia Militar do Estado de São Paulo, beleza? Parece que é só porque eu vou abordar veículos que estão vindo naquela direção galera Que não vem carro nenhum mano, não vem carro nenhum, não vem nenhum carro até agora descendo daquela direção ali galera Porém no sentido oposto mano, olha aqui ó, tá passando o veículo adoidado, olha lá galera, tá vindo um veículo Olha o Steve aí como é que fica galera, olha o Steve aí como é que fica no meio da pista galera É desse jeito que tem que ser galera, olha aí ó, nossa primeira vítima galera, vítima não, nosso primeiro alvo Aqui a gente não tá fazendo mal a ninguém, a gente só tá abordando, olha isso galera, olha isso Parou? Parou aí, parou aí, parou aí, calma aí meu senhor Aqui galera, vamos tá vindo aqui, vamos falar com ele, meu senhor, calma aí, baixa o vidro aí por gentileza Meu senhor, o senhor pode encostar a caminhonete do senhor ali, isso aqui é só uma abordagem de rotina, ok? Se tiver tudo ok com o senhor, o senhor vai ser liberado logo em seguida, beleza? Chega aí galera, vamos lá galera, vamos tá vindo pra cá para que o senhor possa tá encostando a caminhonete dele bem aqui, beleza? E a gente consiga tá realizando a abordagem nele, pode vir meu senhor, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Olha o trânsito todo parado lá galera, parou aí, tá ótimo, aí tá ótimo, aí tá ótimo meu senhor, pode parar aí, ok? Galera, já vamos começar checando aqui a placa do veículo dele, ok? Vamos tá checando aqui a placa galera, a princípio, copom 62DVG334, positivo? Vamos ver galera, se tem alguma informação, nada consta galera, tudo ok aí com a placa do veículo, ok? Meu senhor, destrava a porta aí pra mim por gentileza, vamos tá dando uma olhadinha aqui galera, no banco do passageiro Pra ver se a gente encontra alguma irregularidade, beleza? Nada do nosso interesse Aqui deixa eu ver se eu consigo abrir, destrava aí pra mim meu senhor Vamos olhar aqui galera, na parte de trás da caminhonete dele, beleza? Pra ver se tem alguma coisa de errado aqui, escondida Aparentemente não galera, vamos tá pedindo que ele desça do veículo O senhor pode descer aí do veículo por gentileza meu senhor? Vamos ver galera, se ele vai acatar, aí acatou a ordem Meu senhor, isso aqui é só uma abordagem de rotina, ok? Se tiver tudo ok com o senhor, o senhor vai ser liberado logo em seguida, beleza? Eu vou pedir que o senhor vira de costa aí, que eu vou tá te revistando, ok? Se tiver tudo ok com o senhor, eu já disse, o senhor vai ser liberado logo em seguida Não realize nenhum movimento brusco meu senhor Vamos ver galera, vamos ver se tem alguma coisa de errado aqui com ele Beleza manos, deixa eu ver Um cortador de arame, um papel higiênico sujo de sangue e uma máscara de palhaço galera Nada demais galera, nada demais Deixa eu olhar aqui no banco do motorista pra ver se não tem nada Aqui na lateral direita do rei também Fica quietinho aí meu senhor Fica quietinho aí Nada do nosso interesse Qual o seu nome aí por gentileza? Isso aqui galera, eu já tinha que ter verificado desde o início da abordagem mano Vamos ver galera, John Francis é o nome dele E nada consta galera Primeira abordagem na blitz aí, tá tudo ok com o senhor Meu senhor, o senhor pode estar pegando o veículo do senhor aí E pode sair embora, ok? E tenha um bom dia Vamos tá liberando ele galera Primeira abordagem, tá tudo ok galera? Vai ser liberado, beleza? Vai ser liberado Cuidado com a barreira aí meu senhor Quebrou minha barreira né Quebrou minha barreira Poderia ir atrás dele agora né Mas enfim Quebrou minha barreira Vamos tá dando continuidade aqui com a nossa blitz galera Com menos uma barreira agora né Já tá vindo outro veículo aqui galera ó Vamos abordar ele Eita, tá vindo Eita Nossa galera, que que é isso mano Ainda bem que eu saí da frente Vem Steve, vem Steve Entra aqui, entra aqui, entra aqui Olha o Fusca galera Olha a velocidade que aquele Fusca passou galera Vamos ligar aqui o nosso Giroflex E vamos atrás dele galera Olha a velocidade que aquele Fusca passou pela gente aqui mano Se eu não saia da frente galera Ele ia me atropelar mano Aquele Fusquinha ali ia me atropelar se eu não saia da frente dele galera Olha isso, olha isso E ele tá cortando galera Tá cortando Será que ele tá tentando dar fuga? Eita Para aí, para aí, para aí, para aí Para aí Olha isso galera Olha o Fusquinha dando fuga galera Olha o Fusquinha dando fuga Só não vai conseguir né Fusquinha Olha isso galera Esse cara tá achando mesmo que ele vai conseguir dar fuga de Fusca galera Olha isso Olha isso galera Tamo na cola dele aqui ó Tamo na cola dele aqui ó Eu e o Steve Olha isso Será que ele vai tentar entrar nessa favela? Ele tá rodeando a favela galera Nossa, passou direto Eu jurava que ele ia para a água galera Eu jurava que ele ia para a água Olha isso mano Ele tá tentando fazer a gente de otário né galera Tá tentando dar um baile na gente né Só não vai conseguir né Fusquinha Só não vai conseguir Olha isso, olha isso Olha isso galera Vai bater Nossa mano Olha isso A aceleração dele galera É melhor que a da nossa viatura mano Porém ele não vai escapar não galera Aqui a gente tá na cola dele aqui Beleza Se ele continuar nessa aí de querer dar fuga Eu vou pregar a bala nos pneus dele galera Olha isso mano Ele tá acelerando com tudo Tô na contramão aqui Beleza Calma aí Kombi Olha isso mano Olha isso galera Tá devendo galera Vocês viram que ele quase me atropelou ali na busca Passou direto galera Eita mano Galera do céu O que que é isso mano Olha isso Bora trial Bora trial Essa trial blazer aqui galera A aceleração dela é muito lenta mano A aceleração dela é muito lenta galera Bora 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 Olha isso galera Eu não vou solicitar reforço não galera Eu vou começar a pregar a bala nos pneus dele Encosta o Fusca Encosta o Fusca Encosta o Fusca Nossa galera Jogou pra cima de mim galera Parou 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 Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Galera do céu Esse daí não tem dó não mano Se ele não tem dó Eu também não vou ter dó não galera Vou pregar a bala nos pneus dele Viu galera Vou pregar a bala nos pneus dele Ele viu a Blitz galera E tentou sair vazado mano Tentou conseguir fugir da Blitz Porém não vai dar não mano Não vai dar não Quase que ele me atropelou galera Quase que ele me atropelou Olha isso Agora ele vai bater Agora ele vai bater Bateu, bateu, bateu Que isso O Fusca sobe até a escada Calma Steve Agora tá na mão Steve Agora tá na mão Steve Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele Entra, entra, entra Steve Nossa galera Tem outro cara atirando na gente Ele parou, ele parou, ele parou Calma, calma, calma Steve Calma, calma Calma O cara do Fusca parou lá no fundo galera Tem um cara aqui atirando na gente Tem um cara ali galera Atirando na gente Atrás daquele mato Calmou, calmou, eu tô deixando a viatura pra trás, galera E o cara do Fusca se rendeu, galera O cara do Fusca levantou as mãos pra cima Olha aqui, galera, olha isso aqui Olha isso aqui, sai do carro com as mãos pra cima E deita no chão, sai do carro com as mãos pra cima E deita no chão, deita no chão, deita no chão Deita no chão, deita no chão Anda louco, se você tentar alguma gracinha aí, você vai tomar Galera do céu, tá na mão, rapaziada Tá na mão Mas que ele deu trabalho, ele deu, galera Que ele deu trabalho pra gente, isso aí não tem como negar O Steve trouxe a viatura aqui, galera Vamos tá desligando essa sirene, pelo amor de Deus Calma aí, Steve, calma aí, fica na cola dele aí Galera, eu parei o trânsito aqui na área, beleza Pra não correr o risco de a gente ser atropelado Olha isso, galera, tá na mão o Fusca, beleza Vamos tá checando aqui a placa dele já de início, galera Copom, a placa é 82IJY163, positivo Seguro vencido, galera O seguro do veículo está vencido, ok Será que tem alguma coisa aqui no veículo? Vamos tá abrindo a porta aqui, galera Pra gente tá dando aquela olhadinha, beleza Nossa, mano, eu entrei e foi no veículo, galera Sem intenção de entrar e eu acabei entrando no veículo Mas ok Olha isso, galera Aqui por dentro do veículo, aparentemente, não tem nada Ô, bacana Tem alguma coisa dentro do veículo? Tem não, senhor Tá limpo Tem certeza? Sim, senhor Tem nada, não Fica quieta aí Tô mandando você levantar, não Tô te perguntando se tem alguma coisa dentro do veículo Tem alguma coisa dentro do veículo? Pode olhar aí, senhor Ok, galera Diz ele que a gente pode estar dando uma olhadinha Vamos tá dando uma olhadinha aqui, então, galera Será que isso aqui abre? Steve Vamos algemar esse cara aqui, galera Pra gente, tipo, não ter problema com ele Ok? Porque tá só eu e o Steve aqui Vai que ele levanta e tenta correr, galera Ok? Já tá algemado Vamos colocar ele aqui no cantinho Vem cá, vagabundo Deu trabalho, hein? Correu porque se não tem nada no veículo? Seguro tá vencido, senhor Só porque o seguro tá vencido? Ia tomar multa Sim, sim Fica de joelho aí pra mim, por gentileza Dá licença, Steve Calma aí Vamos deixar ele de joelho aí, galera Já já a gente revista ele Ok? Vamos tá abrindo aqui, galera O capô do veículo, galera Pra gente tá dando uma olhada Pra ver no que que tem aqui Deixa eu entrar aqui pra mim tá destravando aqui O capô do veículo Abrir foi tudo de uma vez, galera Ó, porta A parte de trás E agora tá começando a chover Só isso que faltava Aqui é o motor do veículo, galera Ó, como vocês podem ver Beleza? O Fusquinha parece que tá novo, galera Parece que tá novinho O Fusquinha, mano Aqui nessa parte aqui não tem nada Beleza? Do outro lado a gente já olhou Vamos Vamos tá olhando aqui na frente, galera Olha aqui, galera Olha aqui Que que tem Na frente do Fusca, galera Tá explicado Por que que ele fugiu É isso aí que é o seguro vencido, né Seu vagabundo É por conta disso aí que você fugiu Neste aí que é o seguro vencido, né Não quer falar mais nada, não Vai ficar em silêncio agora Casa caiu, bacana Casa caiu E olha isso, galera Tá bem vestido Vestido de terno e gravata Pra tipo, tentar passar uma boa impressão Mas não deu não, galera Olha isso aqui Olha o que que tava Dentro do capô Aqui da parte da frente Do Fusca, galera Olha isso, mano Ele conseguiu encaixar Esse trem ali, galera Pra tipo Ficar bem fechadinho E ninguém perceber Porém, deu ruim pra ele, hein, galera Deu ruim Vai ver se tipo Ele para lá na Blitz E a gente vê Tá tudo ok com ele Ele ia ser até liberado, né, galera Mas tentou dar fuga Qual o seu nome aí, por gentileza Fala pra mim Facilita o nosso trabalho aí Qual o seu nome, meu jovem Vamos ver, galera O nome dele Dwayne Brown, galera Nascido em 1974 Ok Nada consta, galera Não tinha nada de errado Com ele aí Até o momento Agora tem, né Fica de pé aí, Meliante Vamos tá pedindo pro Steve Revistar ele, galera E vamos ver Vai que a gente encontra Mais alguma coisa com ele, né Revista ele aí, Steve Vamos tá deixando o Steve Revistar ele, galera Vamos ficar aqui dando cobertura Acho que eu já posso até Liberar esse trânsito, né, galera Vamos tá liberando o trânsito aqui, ó Porque o trânsito aqui Tá parado, mano Olha lá, galera Vários cartões Em nome de pessoas diferentes Nós encontramos com ele aqui E uma chave de fenda Casa caiu pra ele, né, galerinha Casa caiu pra ele, mano Dwayne não sei o quê Vamos tá pegando ele aqui, ó Dwayne Brown, galera Vamos tá pegando ele aqui Vamos tá colocando na viatura Beleza Vou colocar esse Meliante aqui Na viatura Ok, galera Pra gente tá levando ele Pra delegacia mais próxima já, já Certo? Vai Vai aí no banco mesmo Entra aí e fica quietinho Anda logo Pelo menos você tá protegido Da chuva aí agora, hein Olha isso, galera Eu vou tá solicitando aqui, galera Um guincho pra tá vindo E levando esse Fusca, mano Lá pro pátio da polícia, galera Não vai ser pro pátio lá do Detran Não vai ser pro pátio da polícia, ok Porque ele tá com drogas aí, beleza E isso vai ter que ser averiguado com mais calma Esse cara vai ter que informar pra gente De onde ele tava Tipo, pra onde ele tava levando isso E de onde ele veio Ok, galera Enfim, vamos tá acionando o guincho aqui Guincho acionado, galera Pra tá vindo e levando o Fusca, ok E assim que o guincho chegar A gente vai voltar lá pro QTH da nossa Blitz, galera Pra localização da nossa Blitz Pra gente tá dando continuidade, beleza Porque olha aí, ó Um a gente liberou Primeira abordagem a gente liberou E a segunda abordagem, mano A gente quase foi atropelado Fomos atrás E conseguimos pegar o meliante E vocês viram aí como é que ele tava, né, galera Todo errado, galera Todo errado O guincho já pegou o veículo dele aqui, ó Como vocês podem ver O guincho já tá levando o Fusca, galera Certo? Vamos tá deixando o guincho levar esse Fusca, ok As coisas que tava ali dentro Eu coloquei aqui na viatura também Ok, galera O guincho tá levando só o Fusca Mas mesmo assim é pra levar Lá pro pátio da delegacia Não é pra levar lá pro pátio do Detran, não Beleza? Vamos voltar lá pra nossa Blitz Esse cara vai mofar um pouquinho aí dentro da viatura E depois a gente leva ele até a delegacia Beleza, galera? Vambora Galera, eu já tava indo em direção à delegacia Pra gente tá levando o meliante aqui Que a gente prendeu, ok Porém, eu acabei de receber Um chamado aqui do Copom Parece que esse veículo aqui na nossa frente, galera Esse carro que tá bem aqui na nossa frente Tem o motorista dele Não sei se é o motorista Ou um dos ocupantes do veículo É procurado pela polícia, galera Olha aí Será que ele já notou a nossa presença, galera? Será que ele já notou a nossa presença? Eu vou dar ordem pra ele tá encostando, galera Já dê a ordem pra ele tá encostando, galera Já dê a ordem pra ele tá encostando Olha isso, olha isso, olha isso Não vai querer parar, não, galera Não vai querer parar Vamos picar na cola dele Ok? Olha isso Não quer parar, galera Não quer parar Não quer parar Eu tô achando que eu vou solicitar os grampos, hein, galera Olha isso, mano Olha isso Eles tão achando que eles tão no interior, né, galera? Nossa, mano E vai dar certo pra eles Porém, isso aqui vai dar errado pra eles, viu, galera? Nossa, bateu Bateu, galera Bateu na traseira de outro veículo ali Tá dando prejuízo pros outros, galera E tamo na cola, galera Tamo na cola deles aí, ó Tático Ostensivo Rodoviário, galera Tamo na cola dele aqui, ó Trai o Blazer do Thor aí, ó Não vai escapar não, galera O negócio é que se ele voltar pra Blitz, galera Vai dar ruim porque A Blitz já foi desmontada Por conta da chuva que começou Encosta o veículo, parceiro Ele não quer parar, galera Ele não quer parar Eu tô achando que eu vou ter que atirar Nos pneus dele, galera Ai Calmou, calmou, calmou Olha isso, galera Se a Blitz ainda tivesse montada Ia dar pra gente conseguir pegar ele, galera Porém, a Blitz já foi desmontada Por conta da chuva Quem vai fazer Blitz na chuva, galera? Ele vai virar? Galera, vou começar a atirar nos pneus dele, hein, galera Vou começar a atirar nos pneus dele Olha aí, ó Tamo com a arma na mão já, galera Vou começar a atirar nos pneus dele Vou dar um no pneu traseiro, ó Tomou Será que vai parar? Será que vai parar? Será que vai desistir, galera? Será que ele vai desistir? Desistiu, galera Desistiu, desistiu Vamos descer aqui Desce do veículo e deita no chão Sai do veículo e deita no chão Deita no chão Deita no chão Não corre, não corre, não corre Deita no chão Deita no chão Anda logo Tá na mão, galera Tá na mão, galera Tá na mão Vamos já parar o trânsito aqui Ok, deixa eu talgemando ele, Steve Dá cobertura aí, Steve Vamos talgemando ele, galera Eu não sei se ele realmente é procurado à justiça, tá, galera? A gente vai verificar isso aqui agora Porém pegar ele, ok? Nós já pegamos, ok? Vamos tá colocando esse mediante aqui de joelho Tá na mão, Popom Tá na mão, tá na mão Fica de joelhos aí, mediante Ok, galera Ele já tá de joelho Vamos tirar a nossa viatura aqui do meio da rua, né, galera? Pra gente tá podendo liberar o trânsito logo em seguida Ok? Ok, ok Vamos deixar a nossa viatura parada aqui, galera E agora sim A gente já pode liberar o trânsito, galera Trânsito liberado Ok, agora os veículos podem circular livremente Ok? E aí, meu parceiro Tudo na paz? Achou que ia fugir, né? Achou que ia fugir, né, Barbudo? Qual o seu nome aí, por gentileza? Vamos ver, galera Lewis Johnson, galera Eu ia falar Lewis Hamilton Lewis Johnson, galera E nada consta Aparentemente nada consta, galera Lewis Johnson Nada consta, ok? Porém, ele fugiu da polícia, galera Até então, o que foi repassado pra gente É que ele era procurado à justiça Beleza? Porém, aparentemente nada consta Fica de pé aí, meu jovem Vamos tá revistando ele aqui, galera Tô chamando ele de meu jovem, mano Mas olha a cara do cara E olha a minha cara, galera Quem é jovem aqui, mano? Ok, vamos tá revistando ele aqui O Steve tá dando cobertura Deixa eu ver Nada de errado com ele, galera Não tem nada demais, ok? De joelhos aí, novamente E o cara, inclusive, tem porte de arma, galera Ele pode portar pistolas em público ainda, mano Em público Aparentemente não tinha nada de errado com ele Mas e com esse veículo, galera? E com esse veículo? Vamos tá olhando aqui, ó No banco do motorista Pra ver se a gente encontra alguma coisa Encontrei umas garrafas de álcool abertas, ok? Vamos tá olhando aqui agora No porta-malas do veículo Vai que tem alguma coisa aqui debaixo do forro Escondidos, galera Vamos tá dando aquela olhadinha Nada do nosso interesse Eu ainda tenho que checar a placa desse veículo, hein, galera Eu ainda tenho que checar a placa desse veículo Vamos tá... Nossa senhora Aquele fusca ali tá turbinado Se o fusquinha normal deu trabalho pra gente Imagina aquele fusca off-road que passou ali agora Vamos tá olhando aqui agora No motor do veículo, galera Vai que tem alguma coisa aqui também? Nada do nosso interesse, beleza? Deixa eu tá checando a placa aqui agora Juntamente com o popom, galera Popom 46EEK572 Positivo? Vamos ver, galera Registro do veículo tá vencido, galera Porém, nada consta Não tinha nada de mais registrado com o veículo Beleza? Fica de pé aí, meu jovem Já tomou banho demais Bora, bora, bora Que eu tô querendo ficar na chuva aqui não Beleza? Vamos tá colocando ele aqui, galera No banco traseiro também Beleza? E aí a gente já leva ele e o outro mediante pra delegacia Tranquilo? Já vamos levar os dois Que é aquele do fusca tá ali Beleza? Calma aí, Steve Tá doidão? Beleza Os dois tão ali dentro, galera Aqui agora a gente vai acionar um guincho pra tá vindo E buscando o veículo Beleza, galera? Guincho acionado aí também Beleza? Aqui agora a gente pode tá seguindo em direção até a delegacia Pra gente tá levando esses dois mediantes aqui Beleza, galera? E é o seguinte, galera Eu vou tá finalizando esse vídeo por aqui Beleza? Chega por hoje Começou a chover Beleza? A Blitz ali, ó A gente abordou dois veículos Tentamos abordar dois Na verdade nós abordamos só um Beleza? O segundo quase atropelou a gente E agora na hora que a gente, tipo Tava pra finalizar A gente foi atender esse chamado aí E pegamos um cara ali que até então era procurado da justiça Mas aparentemente não, galera A gente tá prendendo ele porque ele fugiu E ele vai ter que prestar esclarecimento aí Porque que ele deu fuga da polícia Ok? Mas enfim Vamos tá finalizando esse vídeo por aqui, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado Deixa aqui like Se inscreve no canal Caso seja a sua primeira vez aqui Você é muito bem-vindo Ok? E ative o sininho Para sempre que sair vídeos novos Você receber as notificações Beleza, manos? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Peace Fui